Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem? Pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo diferente do que eu costumo fazer, tá? Hoje eu não vou ensinar você a fazer nada, se bem que eu estou aqui preparando o produto para fazer aí a imprimibilização dessa parede, tá? Mas, no meu canal eu tenho todos os vídeos, todos os procedimentos que são feitos, tá? Para quem já conhece o canal, para quem já conhece o Paulo Pedreiro, sabe que o negócio aqui é direto e reto. Pessoal, esse vídeo aqui, eu vou ser bem curto e grosso, como diz por aí, os mais antigos, né? Que seria o quê? Seria um recado. Vou até me levantar aqui para olhar o olho no olho, tá? Está filmando aí o meu cara aqui? Isso, foca bem no meu zóio aqui. Pessoal, Paulo Pedreiro, não tem medo de falar aquilo que pensa e que acredita, tá? Eu não gosto de sensacionalismo, tá? Não sou uma pessoa que sou muito menos a favor de pessoas demagogas. Eu gosto de que seja bem claro e transparente. Está rodando na internet aí alguns canais, né? Não podemos chamar esses canais, né? Pessoas oportunistas, que estão pegando os vídeos. Não estão nem colando, estão pegando o vídeo no canal, fazendo o download, tá? Até que o YouTube deveria ter uma segurança melhor em relação a isso, tá? Porque enquanto nós cometemos qualquer falha que seja, nós temos aí nossas publicações aí até reivindicadas, tá? Então fica um alerta, pessoal, aí para poder dar um pouco mais de segurança, porque nós queremos aí um trabalho sério, tá? Um trabalho de pontualidade, responsabilidade e desvareça com as pessoas que vão no YouTube aprender, né? E acabam assistindo comerciais aí e acabam até consumindo, né? O que mantém a coisa é isso aí. Deixa eu me dar bem claro. Para vocês que não têm o mínimo de capacidade, o mínimo de coerência, conhecimento, que jamais é razoável estar naquilo que faz ou que pensa. Pegar os vídeos dos canais e colocar nesses canais que vocês criam por aí. Ontem eu estava dando uma forçada na internet aí e me disseram que tem vídeo meu rodando por aí, entendeu? E eu ainda não achei, porque é difícil, tá? É complicado. É quando o cara rouba por aí e some, até pegar o cara é complicado. Então é bem complicado achar. Então são pessoas que, muitas vezes, ele é inscrito no canal, pessoa que já acompanha o canal e fala, poxa, eu vi aquele vídeo do Paulo Pedreiro, né? Do canal digital, pau, pau. Achei o vídeo. O cara falou, tem um vídeo meu rodando. Um não. Vários vídeos meu rodando por aí, né? E ontem eu achei alguns vídeos que estavam lá conhecidos aí em alguns canais, né? O que acontece? É muito simples. Quando você clica naquele canal, vale abrir um outro canal. Um vídeo que está hospedado em um outro canal, certo? É o que está acontecendo. Então o recado é o seguinte. Se você não tem esse mínimo de capacidade de criar alguma coisa, né? De ser útil para a sociedade, para o ser humano, se mate, né? Pula uma ponte, pula no fim do trem. Porque se você estiver aqui, nesse plano, para atrapalhar a vida das pessoas, eu acho que você não é útil aqui, entendeu? Então, deixe que nós, trabalhadores, pessoas simples, que muitas vezes não sabem nem falar direito, né? E vão na internet levar suas experiências para ensinar e explicar para as pessoas aquilo que estão fazendo no dia a dia. Aí vem você, sem vergonha, né? Um safado, sem propósito falar dessa linguagem aqui. Pega o teu vídeo, leva para um canal, né? Para prejudicar você. Acaba prejudicando. É, prejudica, né? Então isso acaba comprometendo até mesmo as pessoas que criam seus conteúdos. Isso é legal. Eu já falei, eu vou vasculhar. Vou vasculhar, vou mandar as minhas sugestões para o YouTube, porque eles podem fazer para melhorar essa segurança, tá? Porque não é só ferrar a gente quando a gente cometa alguma falinha, não pode botar uma busca ali, tal, tal. Eu quero que isso também seja o quê? Seja reportado a eles e que nos dê essa credibilidade, essa segurança. Que nós possamos aí ter em nossos vídeos. Não sei como, mas deve ter uma forma para vocês evitar que essas pessoas aí oportunistas façam isso com as pessoas sérias, né? O meu canal, o nosso canal, ele é para levar informação séria. Não para ficar brincando de ganhar inscrito, brincando de ficar famoso, não. Eu quero levar as informações aquilo que eu faço no dia a dia, tá certo? Hoje eu troquei a camisa duas vezes. Por quê? Porque eu estou aqui, tá errado. Já está nesse patente, vou aplicar o controle na parede para amanhã eu chegar e fazer um remoto. Então, são essas informações que Paulo Pedreiro, junto ao canal Expedição Informática, quer levar para a internet para ensinar, né? Para ensinar as pessoas de forma séria e transparente. Agora, vem aí uma meia dúzia de sem vergonha, pessoas sem noção, que não fazem falta alguma para a sociedade, para a humanidade, e fazem o que fazem, isso é complicado. Então, o meu recado a você é o seguinte, todo canal que eu achar, que tiver vídeo, que eu conheço, meu, tá? Eu vou denunciar e vocês vão acabar. Porque o mês do ano passado, eu tomei um chapéu do site aí, roubou vídeo de centenas pessoas, e eu fui um desses, tá? Fui um desses. Hoje, eu falo como é do site, como é do site bom, a quem não compra aquilo que funciona, a quem não compra aquilo que funciona, a quem nunca comprei, ele não pode falar de ser bom. Então, a verdade é essa. O canal que criou o seu vídeo, e ele foi o vídeo seu roubado, né? Isso é roubo. Colocou ele outro vídeo, né? Para você ganhar, né? Ganhar em cima do que as pessoas fazem, eu acho que isso não é justo. Se você não tem capacidade de fazer alguma coisa, né? Enfim, não sei, você faz o quê. Então, o recado meu é esse, tá certo? Então, quem está assistindo esse vídeo, se tem esse hábito de fazer isso, né? Que você tome vergonha na cara, que você seja útil para o ser humano, né? Faça alguma coisa útil, não roda o que a pessoa está fazendo ali, do que filmar, gravar um vídeo, dá trabalho. É cobrança por imagem que não é boa, o áudio está ruim, entendeu? Esse dia eu chamei uma moça, ela foi muito mal educada comigo no WhatsApp, e falou que deu as informações, e eu falei, você assistiu o vídeo? Aí eu assisti, mas o seu áudio não presta. Eu falei, se você assistiu o vídeo e o áudio não presta, então, aqui as informações vão passando certo. Porque ela foi mal educada e foi grosso com ela. Você entendeu? Então, se ela fosse um pouquinho mais coerente, mais razoável, de repente, né, a gente poderia até relevar, né? Mas falar que assistiu o vídeo e não entendeu o áudio não presta, eu jamais vou colocar na internet alguma coisa que você não possa assistir, né? E jamais você possa compreender. Agora, se ela não compreendeu, porque de repente falta um parafuso no cérebro dela. Então, a realidade é essa. E o Curte e Grosso, comigo é assim, comigo escreveu no meu analfabeto, né? Seu ditado. Então, o recado é esse. Por favor, né? Por favor, cacete. Tome vergonha na cara e deixe de roubar os dias das pessoas e põe nesses canais aí, seus inúteis, sem noção. Desliga essa porra, vai. Pessoal, desculpe. Eu me agirou, tá? Eu fico nervoso com isso. Eu fico nervoso porque a gente faz a coisa tão bem feita para poder agradar as pessoas, né? Para agradar não, né? Para levar nossas informações aí. E vem essa raça. E vem essa raça. Roubaram esse conteúdo. É cada uma, né? Já não bastasse tanta porcaria que a gente vê na internet. Tanta palhaçada e mais essa ainda. Pô, mas não respeita nem os partos da gente. Eu tô falando sério. Eu tô brincando, não. Eu fico chateado porque quando a gente comete um deslize, a gente é cobrado, né? E essa raça aí? Olha, desculpa, tá, gente? Eu falei um palavrão. Eu não vou cortar, não. Porque eu fiquei nervoso, tá? Se você é o meu inscrito meu, ou essa pessoa aqui que me acompanha, me perdoa. Mas não vou cortar nada, porque eu também sou um ser humano. Eu falo palavrão também, tem hora, viu? Eu falo. Eu tenho uma casa muito ligada aqui, mas não tem ninguém em casa. Eu tô aí, eu e o meu estudante aí, que agora tá filmando. Não tá tremendo mais. Porque eu falei pra ele que eu parecia que tinha Parkinson. Para de tremer. Ele falava que eu queria tomar café agora. Eu não sou, acabou de comer. Dois quilos de arroz e feijão com carne e uma mulher sobrou uma carne no churrasco e eu mandei pra gente. Bom, mas enfim, é outro detalhe. Então é isso, gente. Então a gente faz as coisas, a gente faz as coisas certas para levar para a internet. O cara vem aqui, pega o teu vídeo, põe lá. Não, não é justo, não é justo. Então eu espero que as pessoas aí tenham mais cuidado do dessa, esse suporte, sabe? Evita que isso aconteça. Né? Que isso aconteça. O site está aqui me roubando. Passou uns três, quatro meses depois, disse que a polícia ia atrás. Agora já foi, perdi muito dinheiro. Agora espero que você não caia nessa também. Né? E eu caí por quê? Porque eu falo é de preço, né? Como qualquer peso brasileiro, né? Normal. Vai, tá mais barato. Só que aí eu peguei. Sentei na mão de obra, né? Com o tesouro. Perdi um pau de 500. Um pau de 500. Um pau de 500 ninguém ganha no dinheiro, não. Eu não ganho. Se você ganha, é problema teu. Eu não ganho. R$ 1.500 no dinheiro. Perdi o dinheiro. Mas tá bom. Mas é o quê, gente? Um abraço para vocês. E até mais. Tchau, tchau. Falou, profissional. Falou, americano.